E fala pessoal, todo mundo que você sente mais vídeo aqui no canal desse celular, compartilhei E mano, eu tô aqui, né, num simulador aqui que é Cyber Simulator, né Se você quiser código, mano, tem vários códigos Eu vou deixar no Discord, se você quiser pegar Mano, e eu chamei aí no Discord, né Para quem quiser aí participar Poucas pessoas entraram, mano Por isso que você tem que ficar atento, mano Que eu coloco lá, que eu vou fazer vídeo Aí depois eu tiro, porque senão as pessoas vão entrar no servidor E vai pensar que eu ainda tô fazendo vídeo, né Então quando eu tirar, é porque com certeza eu comecei o vídeo Então quando eu sempre começo o vídeo Eu sempre apago o link, né, do servidor Eu tô em servidor VIP aí, mano Salve aí pra todo mundo que tá aí no server É, só que eu tenho adicionado como amigo, né Que é esse servidor VIP aqui, eu peguei de um cara Mano, então se você quiser vários códigos, tá Os códigos ajudaram muito Eu upar, né, no jogo Ajudou muito Deixa eu matar os caras daqui, mano Matou o Robin, matou o Robin Vem cá, vem, vem Vem, vem Não morre, aí morreu Boa Mata também É, ele é bem Uma classe bem maior do que a minha, mano Ele tá aqui, ó Não vai ter como matar Eu tô com 6 milhões, mano Que é 6 bilhões que eu acabei de vender ali Tô ricão, mano Vamos ver aqui, mano Aqui é a loja, né Se você não sabe Acho que o cara tem esse daqui Não Esse aqui é 154 milhões 5 milhões Vamos pegar esse daqui de 5 milhões A mochila tal, o DNA é a mochila E aqui são as espadas Bora pegar aqui Nossa, bem caro, hein Bem caro Esse daqui é 9 milhões É, tá certo Mano, então bora upando aí, mano Tem os esquiadores do mapa, né Eles estão aqui Aqui tem o placar Tem alguns easter eggs pelo mapa Aqui é um baú, né Na verdade é um baú Porque não spawnam um baú Mas aqui é Você ganha dinheiro aí Você tem que esperar um dia, né Para você pegar de novo Eu sei que tem uns easter eggs pelo mapa Agora não vou saber aonde É, tem easter eggs aí pelo cantinho do mapa, né Aqui tem uma coroa Que eu acho que não serve para nada ainda, né Que aqui tem um placar, né De quantas coroas pegaram, né Acho que tem um top 100 A pessoa que pegou 60 mil, né Coreoas É só você ficar ali em cima Só que só pode ter uma pessoa Para você conseguir, entendeu E tipo O cara saiu, ó Fico aqui, ó Vai aparecer uma coreoa Cadê? Cadê? Cadê jogo? Jogo É, não vai matar o cara não, né Porque você sabe Ali tem uma coisa que Aqui é uma coisa que ainda vai ter, né Não sei o que eles vão fazer ainda Com certeza vai ter novas áreas Se der aqui vai ser o teleporte, né Para você teletransportar para as novas áreas Porque Todo simulador tem que ter, mano Tem que ter a lua Tem que ter Marte Tem que ter Um montão aí, mano Aqui tem uma arena, né Se você quiser ir, mano Lutar aí com seu amigo Só você vir aqui, ó E lutar aqui Eu já estou na classe Vamos dizer Classe 1, né Que eu já upei aí Aqui tem um placar Que eu não sei o que é Aqui tem um easter egg, ó Aqui tem um easter egg É um sofá, né Você pode ver aqui Não sei o porquê Mas tem, né Isso daqui Ah, isso daqui é o O time das pessoas, né Então quanto Vamos dizer Essa A primeira pessoa Ela ficou 9 mil horas Jogando esse jogo Não sei quanto que vai dar 9 mil horas Se você quiser ver aí Você vê aí É 9 mil, né Não sei se é horas Dias Mas ali é o tempo Que as pessoas Ficaram no jogo, né Tem algumas conquistas, né Se você ficar Uma hora no jogo Você ganha uma conquista Eu tenho a conquista De uma hora Acho que 25 minutos Eu não sei Ah, tem algumas Maginhas aí Pra você pegar Pelo mapa E tem um outro easter egg Aqui, ó Ah, que é um cara morto Aqui, todo mundo olhando O cara Esse cara aqui É o cara Ali daquela estátua Esse cara aqui, ó Que usa esse Esse cabelo E essa Essa coroa, né Tipo um dominó Vamos subir aqui nele Na hora de Tem que subir Nesse daqui, ó Você vem aqui, ó Fica Calma Aí, ó Consegui Aí tem como você Ficar no chapéu dele Aqui, ó Bem top Também tem como você Usar os emotes, mano No Roblox Nesse jogo Que é bem É legal, né Porque tem vezes que Buga O Roblox Não deixa Você escolhe Ficar com a espada Ou você quer fazer animação Aqui não, mano Aqui você pode Usar os dois Ao mesmo tempo, né Que não vai bugar nada O Kawan Tá aí Ele acabou Acho que dando join Vamos É que Acho que Não sei, mano Eu não sei porque eu não tava Ganhando a coroa Não sei se é porque É servidor VIP Agora eu não sei o porquê Deve ser por causa Que é servidor VIP, mano Aí você não ganha a coroa Porque era pra ser Umas coroas Assim É Aparecendo aí na tela Eu mais acho que É por causa de servidor Por causa que esse servidor Aqui é VIP Então acho que Não tem como Se Ganhar, né Mano Bora aí, ó Eu tô com dois milhões E eu já tô Com um milhão ali Na minha mochila, né Mata 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 Ah, é Morreu Aqui Ah, debaixo das moedas Aqui tem como você ver Os seus status, né Ah, quantas horas Quantos minutos Eu já fiquei no No jogo Quantas kills Eu já fiz Eu acho Não sei Ah, o tanto de Ah Não sei aqui O total de kills Ah, já matei 57 pessoas E tem umas coisas aí Que é Ainda não sei O que que é Ih, tem moeda aqui fora, hein Tem moeda aqui fora, hein Olha aí Agora colocou o spawn Delas ali Ah Todos os códigos Eu vou deixar Eu não sei se Eu vou ver Eu vou deixar no Discord E eu vou deixar Aí no Na descrição Do vídeo, né Todos os códigos aí Que ajuda muito, tá Ajuda muito Eu acho que O único código Que eu sei De cabeça É o JS, mano Que é o código mais fácil Que também é só É O JS Então É bem fácil De guardar O código E tem uns outros códigos aí Que eu vou deixar aí Pra vocês pegar, mano E o cara me matou aqui, né É Eita Largou um pouquinho aí O mapa Agora tem que ter 150 milhões, mano Vai demorar muito Nossa Não tem como empurrar o Cauã Ih, querendo matar ele Esse cara aqui não morre, mano Esse cara aqui Tem vida infinita, mano Olha isso Morre Ele não morre, mano O cara tá tão forte Que ele não morre Só tem como ficar aqui Uma meia hora Batendo, batendo Ele não vai morrer, mano Não vai morrer Agora O outro cara ali É O Lucas Ai, mano Por que o Lucas tá me matando, hein Olha ele Ali Agora matou o Lucas Agora matou ele É O bom De você ficar matando O pessoal Que você Você esquece, né Um pouco ali Você quer farmar rápido Aí você esquece aí Ficar com a mente Com a mente cheia, né Aí você fica matando Aí os caras, mano Que você nem vai Perceber aí Cadê o Lucas Não vou matar ele, né Porque, mano O cara é mais forte do Do que não sei o que, mano O Cauã tá ali, ó Matou o Cauã Aqui Eu não sei o que que é Aqui é o total de coins, né Que as pessoas têm Sobe Aí, ó Você pode ver Que esse cara aqui tem 85 quilos, né Eu acho Aqui é o total de Agora não sei se Ah, o total Eu acho que é o total Total de força, né Ó, vamos ver Se aqui eu ganho 8 mil É, e aqui, ó Eu posso Não sei aqui Então Não faço a menor ideia É, ele me matou, né Eu não vendi meu dinheiro Ó, o Cauã tá ali em cima Pula, mano Mas você não ganha não É servidor VIP, mano Então servidor VIP Não tem como ser Não sei Eu acho que não serve Para nada Por enquanto Aquilo, né Mas depois aí Acho que No futuro aí Acho que deve Servir para alguma coisa Eu tô com aí agora 8 milhões, né Hum Não sei se vai ter áreas, né Para você desbloquear Com a coroa, né Mano Mas eu vou deixar o vídeo por aí Tomar com sensação Desse o seu lado Que você não compartilha aí Valeu aí Quem tá assistindo os vídeos, mano Até o final aí Que tá ajudando muito o canal, tá Daqui a pouco aí O superchat vai ser liberado aí No canal Aí eu vou fazer um vídeo aí Falando tudo aí Vamos ver se até o final do ano A gente consegue aí Conto com o apoio de vocês Então, mano Foi isso Fica com Deus E tchau Fui E aí E aí E aí Obrigado.